Fala galera, Bernardo falando diretamente do blog androidplace.blog.br Trazendo pra vocês mais um vídeo hoje, 30 de agosto, VEDA, vídeo 30 E hoje, o vídeo é sobre... Pois bem pessoal, a Asus hoje resolveu começar a mexer com a ansiedade da galera que espera muito o lançamento do Zenfone 4 Da linha da família do Zenfone 4 aqui no Brasil E alguns influenciadores, youtubers, jornalistas, em diferentes partes do país começaram a receber envelopes Esses envelopes traziam um quebra-cabeça Esse quebra-cabeça tem uma foto Essa foto é uma foto de um ponto, não é turístico, mas é um ponto de referência da cidade de São Paulo A ponte estalhada E em cima dessa foto, uma data O que a gente consegue ver? O mês é outubro Só que o início da data, obviamente que de propósito, está faltando alguns pedacinhos E esses pedaços que faltam mostrarão pra gente a data completa do lançamento da família Zenfone 4 O que acontece? Ainda não recebemos, mas acompanhem aí algumas fotos que estão rolando nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Eu tomei um cuidado Estou mostrando algumas fotos aqui de alguns amigos, amigos pessoais, amigos de trabalho E de alguns colegas que eu tenho certeza que não vão ficar incomodados com a utilização dessas fotos Eu estou avisando isso nesse vídeo porque, ultimamente, a internet está bem movimentada Os grupos de tecnologia estão fervendo Por conta de algumas... não são desavenças, não são brigas, mas eu poderia chamar de divergência de opinião Em relação a alguns lançamentos que houveram, em relação a alguns lançamentos que vão chegar Em relação até mesmo a esse convite que a ASUS está enviando para os jornalistas, youtubers, influenciadores Enfim, vamos ver Ainda posso receber o meu, quem sabe Mas se não receber, gente, não tem problema Ok? É isso, pessoal Vida de hoje é um vida de reflexão Pra que tanto reje em relação a uma campanha que é simples de entender? Você tem um convite Esse convite está incompleto De hoje, dia 30 de agosto até um pouco depois do meio de outubro Nós temos um grande espaço de tempo Então, as outras peças vão chegar Vocês já se perguntaram se essas peças que vão chegar vão trazer mais alguma coisa além delas? Penúltimo vídeo Vida, vídeo 30 Amanhã, último vídeo, galera Então, se inscreve aí Clica aí no sininho das notificações Pra você receber aviso de novos vídeos E o que eu tenho agora é somente um Tchau!